Olá, tudo bem? Então, eu sou o Robert Val, Menegazio e eu tô aqui pra o meu primeiro vídeo e eu sou o Luca, vou colocar o link do meu canal aqui na descrição então eu não vou falar muito porque é meu primeiro dia a gente tá aqui na casa do Robert Val, né? meu irmãozão meu irmãozão de ouro e nosso irmão tá aqui atrás, ó, vamos filmar que era de câmera oi aqui ó, dá pra você inverter, vai, vai bom, eu vou eu acho que eu já posso saber até o título do meu primeiro então, gente eu tô aqui no quarto da minha mãe desculpa se eu tô muito feia porque eu cortei o cabelo ontem e olha que ele não tá arrumado que ele já faz 24 horas gente, eu não sei mas eu acho que a gente vai fazer um pôster e quem ficar vendo esse pôster deixa o like, tá? se inscreva é... se inscreva no canal Tomás Tamacia e falou e se inscreva no meu canal e falou e beijos e tchau tchau